Mamute, ainda na história de se entender, dentro de campo, tu é um centroavante também, mas tu poderia jogar ao lado do Brian de repente? É, eu faço o que me pede. Se ele me botar de centroavante, vou jogar de centroavante. Se ele me botar na lateral, vou jogar na lateral. Eu quero ajudar e poder alcançar o título gaúcho. Mamute, o Felipão testou você na linha de 3 meias contra o Caxias e você também foi aproveitado por um tempo contra o Ipiranga nessa função pela esquerda. Você se sente melhor como centroavante, como homem de frente ou pode jogar nessa linha tranquilo também? Eu jogo, eu gosto de jogar. Independente do lado ou na frente, eu quero poder ajudar o professor. Graças a Deus ele está me dando oportunidade, tanto na linha de 3, no meio, quanto na frente. Mamute, como tu analisa essa tua fase de afirmação no Grêmio? Parece que finalmente tu está conseguindo ganhar teu espaço no profissional. Agradeço ao professor Filipe por estar me dando oportunidade, sequência. Estou muito feliz, apesar de ter um ótimo grupo como o do Grêmio que está se corpando. Estou muito feliz e estou aproveitando as oportunidades que ele está me dando. Mamute, quando tu entendeu o Brian, o que ele pode te passar de dica, alguma coisa da posição de camisa 9 que tu pode evoluir com a ajuda dele? Ah, é... posicionamento, essas coisas. Como ele é um jogador bastante rodado, experiente, jogou Libertadores. É um cara muito rodado e eu olho ele também nos treinamentos para eu aprender os posicionamentos. Converso bastante com o Ivo, com o Mortosa também sobre os posicionamentos. Você falou em sequência, Mamute. Chama a atenção que o Grêmio vem de uma série invicta, mas que a equipe não tem sequência de jogos. O Felipão não consegue repetir a escalação. Isso chega a ser um problema, atrapalha e o quanto isso pode ser um fator negativo para vocês? Não. Enquanto isso, o grupo está bem focado e quem entrar vai dar conta do recado. Independente de quem jogar, quem não jogar, está aplaudindo aqui, está apoiando o jogador. Mamute, no início do ano, o torcedor principalmente ficou muito preocupado com o grupo, até por ter muitos garotos. Vocês jogadores também olhavam assim, com um olhar mais crítico, até de preocupação? Ou mesmo que não tivessem vindo os reforços, acredita que ia ter uma evolução na equipe? O grupo estava trabalhando normal, tranquilo. Os reforços foram chegando naturalmente e chegaram e estão nos ajudando bastante. E cada vez que chegar, a gente vai ficar muito feliz, porque o time está se acorpando e está em busca do título gaúcho. Mamute, quando você voltou a ser aproveitado, você falou muitas vezes em maturidade, sempre que se manifestou, que você está mais maduro e também citou muitas vezes o Felipão. Qual o papel do Felipão para essa tua recuperação? O que ele te passa no dia a dia? O que ele pede para você? Ele pede para me dar intensidade. Eu vim da seleção e como eu vim de lá, os caras estavam na pré-temporada aqui, é totalmente diferente. Aí ele me deu a oportunidade e eu estou aproveitando. Ele pediu para me dar bastante sequência no trabalho por causa do meu peso, porque eu tenho um cara que tem problema com peso, mas graças a Deus estou conseguindo manter em forma. Bom, o Grêmio tem um jogo no final de semana, ficou na liderança, foi beneficiado pela rodada e ficou na liderança. O que isso significa? Porque há duas ou três rodadas, vocês estavam lá atrás e tinha muito questionamento, enfim, e de uma hora para outra o time parece que engrenou. Então, a gente, com os reforços que chegaram, acho que o grupo deu uma encorpada boa. E a gente está buscando desde o começo, está na ponta da tabela e vamos buscar cada vez mais para continuar. Agora, Luan, não vai lá. A mescla dos jovens com os experientes agora, que você, até o Filipão acabou elogiando aí no final de semana, é essa mistura. Sim, é uma mistura boa. Acho que não passa a responsabilidade só para os mais novos. Então, divide um pouquinho aí. Acho que isso tem com o grupo a crescer. Agora, Luan, querendo ou não, para o fim de semana, a tendência é uns quantos desfalques aí na equipe. Como é que é para vocês isso? Quer dizer, volta a ter uma oportunidade como titular, mas não é complicado acabar tendo tantas mudanças? É, o time vinha agora com o time e ter desfalque agora. Mas isso, acho que os jogadores que entrarem, acho que vai dar conta do recado e a gente está bem preparado. Luan, dentro disso, existe a possibilidade de daqui a pouco você entrar no lugar do Brian, ou até mesmo aparecer no lugar do Christian Rodrigues. Tu tem preferência? Mesmo que não tenha preferência, pode ter alguma dificuldade maior em uma das posições? Não, acho que dificuldade, acho que eu não tenho. Mas isso não cabe a mim, acho que cabe ao treinador. Então, durante a semana, a série decidiu. Como é que tu avalia a tua temporada até agora? Acho que no começo, acho que veio um pouco difícil no começo do campeonato. E acho que agora está com o time todo, acho que o time crescendo, acho que a gente naturalmente cresce também. Então, vezes que eu só tenho a crescer. O Filipão falou, Luan, que poderia até te aproveitar de falso 9. Você se sente bem jogando assim? Pode ser uma oportunidade no final de semana para jogar assim? Ah, eu já joguei assim também, então, acho que se precisar de mim, eu vou estar à disposição. Não vai ser problema. Luan, você não bateu mal o pênalti, mas a bola não entrou ali, bateu no poste. O que aconteceu? O que está faltando para você se firmar ali com o tanto talento que tem? Não, acho que sobre o pênalti, acho que eu bati com o meu treino. Então, eu estou tranquilo, só acabei errando ali um pouquinho. Mas se precisar bater, eu vou bater de novo, tenho a confiança do professor, então estou tranquilo. Bom, agora virou uma disputa forte, Luan, no time, porque com a chegada desses reforços que você falou antes, agora vai faltar lugar, digamos assim, para o Filipão, especialmente do meio campo para frente. Como é que fica para essa briga aí, para arranjar um lugar nesse time agora? É uma briga boa entre a gente ali, e isso dá uma dor de cabeça aí para o professor. E acho que com isso o Grêmio só tem a crescer. Agora, Luan, você acha que melhorou o clima depois que chegaram os reforços que o Filipão tanto estava pedindo? E, de certa maneira, saiu um pouco o peso dos ombros da garotada mais jovem? Tem mais gente para dividir essas responsabilidades? Eu acho que sim. E, como eu estava dizendo, com os reforços que chegaram, o time deu uma encorpada boa, a gente começou a vencer, e com isso, naturalmente, as coisas vão dando certo para a gente.